Olá alunos, continuando aqui, estudando a função seno, então vamos ver aqui, seno, sinal da função seno, deixa um pouco aqui para não ter confusão, correto? Ainda no nosso estudo de trigonometria, eu parti esse início de estudo em pequenas aulas para dar importantes informações, é importante que você assista todos os vídeos, porque ele traz informações importantes para depois, quando a gente for resolver os exercícios relacionados com a função trigonométrica seno, tá bom? É importante ter um livro em mãos ou uma apostila que traga também essas informações para você poder ficar conferindo aí, correto? Muito bem, sinal da função seno. Como a gente disse, a função seno vai estar variando do menos um ao um, tá? E ela, o valor do seno vai ser o tamanho da projeção, tá? De zero até onde bater aqui o ângulo. Então, por exemplo, se o ângulo está no primeiro quadrante, né, as projeções vão se dar aqui. Aqui está variando de zero até um. Então, conclusão, qualquer ângulo que tiver no primeiro quadrante terá valor positivo. Quando esse ângulo passar para o segundo quadrante, né, maior que 90, menor que 180, qualquer ângulo que eu marcar aqui, a projeção dele vai vir para cá. E aqui também é maior que zero, menor que 1, é positivo. Já no terceiro quadrante, perceba que o ângulo que bateu aqui, o arco, não tem que falar ângulo, arco, tudo vai dar no mesmo, porque aqui no ciclo trigonométrico, o ângulo e o arco têm a mesma medida, tá bom? Então, veja bem, quando ele bate aqui, a sua projeção já vem para cá. E aqui está variando de zero até menos um. Então, aqui, o seno no terceiro quadrante é negativo, como também vai ser negativo no quarto quadrante. Então, temos seno maior que zero, né, positivo, no primeiro e segundo, e menor que zero, negativo, terceiro e quarto. Esse é o sinal da função. Então, é importante a gente ter essa noção. O seno é marcado aqui no eixo y, variando de menos um a um, e será positivo no primeiro e segundo, negativo, terceiro e quarto. Beleza. Alguns ângulos notáveis. A gente sempre marca alguns ângulos notáveis no ciclo trigonométrico, né? São eles, os zero graus, aqui tudo em radiano, tá bom? Então, zero, o 30, vou colocar aqui em graus, zero, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360 graus. Tá? Que é o zero, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e o 2pi. Então, nós teremos, quando for zero, vou tomar um de referência aqui, né, o ângulo é zero, vai bater no zero aqui. Então, o seno de arco zero é zero. Já quando for 30 graus, vai ser um pedacinho aqui que medido, tá? 30 graus vai bater aqui mais ou menos na metade, mais ou menos não, na metade, meio. Tá? Quando for pi sobre 4, já vai dar a raiz de 2 sobre 2. Quando for 60 graus, já dá a raiz de 3 sobre 2, correto? Quando for 90 graus, aqui em cima é 1. Totalidade. Aí ele vai marcar daqui até aqui, 1. Quando for pi, bateu aqui, é o oposto do zero, também vai ser zero. Então, olha lá, zero graus e pi vai dar zero. Como 2pi também vai voltar no zero. Já o 3pi sobre 2, que é o 270 graus, bate aqui. Então, como ele está variando de 1 até menos 1, ou de menos 1 a 1, aqui é o menos 1. E quando volta no 360, no 2pi, é zero de novo o valor de seno. Então, esses valores aqui, gente, a gente tem que, mais ou menos, que lembrar. Então, valores notáveis, a gente tem que se acostumar. Do seno, cosseno e da tangente, pelo menos. Então, a gente tem que fazer bastante exercício e realmente guardar. Lógico, aquele que vai necessitar de trabalhar com muita trigonometria. São eles, né? Os alunos que estão terminando o ensino médio e querem fazer um vestibular mais difícil. Então, um vestibular que tem muita concorrência, infelizmente, a prova tem que ser mais difícil por conta da concorrência. Se a faculdade você vai fazer, o vestibular não tem muita concorrência, não precisa se preocupar, não. Tá? Agora, se a faculdade você for fazer, por exemplo, engenharia, matemática, física, ou qualquer curso técnico, informática, que precise de muita matemática, faça o favor, aprenda de uma vez, porque lá vai precisar muito. Tá bom? Então, é nesses casos. E alguns concursos públicos, né? Às vezes você é formado em engenharia, faz muito tempo, já esqueceu como é que se resolve muita coisa na mão, né? Fica usando só o computador e a calculadora. Então, chega lá na prova da Petrobras, da Vale e outras empresas grandes, assim, tem que saber. Tá bom? Então, fica aí mais essa informação. Vamos estudar bastante, marque positivo pra gente aí, dê uma olhadinha aí nas promoções que o YouTube traz pra vocês, tá? E se inscreva no canal do professor. Um abraço!